Oi, meus amores! A paz de Deus a todos! Tudo bem com vocês, gente linda? Iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Como que vocês estão, gente? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Bom, passei segunda e terça de cama, né? Com muita gripe, uma gripe forte, dor de cabeça. Não sei se juntou com uma sinusite também, porque tava tenso o negócio. Foram dois dias bem tensos aqui, gente. Vocês não tem noção, não fazem ideia. Hoje a casa acordou como? Podre, 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 podre. Eu limpei a casa, não gravei para vocês limpando a casa, organizando tudo aqui, troquei forro de cama, fiz tudo. Não gravei nada para vocês, porque, gente, meu celular passou a noite toda. Como eu tava doente, eu fiquei meia desligada do celular ontem e o celular ficou sem bateria. Então, enquanto ele carregava, eu ajeitei a casa, passei pano, fiz tudo, 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 gente. A casa tá limpinha, super cheirosinha. Coloquei meu edredom para lavar também. Já agilizei bastante coisa. Ainda tem um cesto de roupa aqui para me pôr para lavar, né? E tô cozinhando feijãozinho já para fazer a nossa jantinha da noite. Vim aqui bater um papinho com vocês e aproveitar para gravar um videozinho para vocês. Não estou 100%, mas eu vou ficar em nome do Senhor Jesus. O importante é que eu estou de pé, né? Glória a Deus, porque ontem, sem condições de gravar nada, nem ontem, nem segunda-feira, né? Ainda bem que eu tinha vídeos prontos já, né? Para segunda, terça e hoje, que é quarta-feira, né? Então, eu vou iniciar mais um videozinho aqui para vocês. Espero que vocês gostem, fiquem comigo, se inscrevam no canal, deixe o like, comenta, compartilha, ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo que eu vou postar por aqui. Tá bom, gente linda? E bora lá para mais esse dia. Gente, e nesses dois dias eu emagreci, gente. Dois quilos. Perdi um pouco da pochetezinha que estava aqui, ó. Sem comer, sem conseguir comer, sem se alimentar direito, né? Mas agora estou aqui de volta, né? Para a glória de Deus. E é até bom, né, gente? Perder uns quilinhos, mas não por doença, né, gente? Por doença. Eu acho que... Ai, é tão ruim, né? Muito ruim você querer comer e você não conseguir comer. Eu ainda estou com meu estômago muito fraco, eu tomei um cafezinho hoje puro e comi um pedacinho de ovo que a Mirella pediu para me fritar para ela e eu acabei comendo um pedacinho. Então, só estou com isso no meu estômago. E agora eu já estou cozinhando feijão para fazer comida para janta. Então, provavelmente, mais tarde eu coma uma comidinha, né? Porque até agora ainda não senti vontade de comer comida, tá? Mas é isso, amores. Eu vou lá ver o feijão, mostro para vocês, né? Tem bastante coisa para mim colocar em ordem ainda. Tem roupa para mim pôr para lavar, ó. Aqui é um cesto de roupa. Mas como eu falei para vocês que eu troquei os fogos da minha cama, eu coloquei o meu edredom para lavar, tá? E vou cuidar por aqui, fazer algumas coisas. Vou gravando para vocês, né, gente? Tudo limpinho por aqui, ó. As meninas pegou o carrinho, forrei essa cobertinha aqui. Aqui, ó. Tudo limpinho. Ó, gente. Banheiro limpinho, sequinho. Mirela já pegou um danone para pôr aqui em cima da mesa. Ó, tudo limpinho. Eu praticamente lavei, né, esse chão. A Mirela também já está bem melhor, graças a Deus. As meninas estão aqui assistindo. Chão limpinho. E é isso, amores. Bora lavar esse feijãozinho aqui, né? Gente, ó. Estou fritando um alhinho aqui, ó. Olha esse feijão, gente. Aquele feijão pantera, tá? Vou estar colocando aqui no alho, eu gosto do alho assim, ó, bem douradinho. Então, bora temperar feijão. Começar a fazer essa jantinha. Jantinha versus almoço. As meninas comeu miojo, comeram besteira, comeram um monte de coisa. E agora, bora temperar esse feijãozinho maravilhoso. Aqui, eu vou fazer, ó, um bife de panela de pressão com batata, tá? Então, ó, vou colocar toda essa carne aqui. E vou refogar ela, colocar um pouquinho na panela de pressão. E em seguida, quando ela já estiver mais ou menos cozida e frita, eu vou colocar a batata, tá, gente? Gente, ó, coloquei a batata aqui. Já cozinhou. E agora, só deixar secar a aguinha, ó. Tem bem pouquinho a aguinha. Dá mais uma refogadinha nela e tá prontinho, gente. Oi, meus amores. Dia seguinte por aqui, gente. Ontem não gravei mais nada pra vocês. Falei pra vocês, né, que eu estava me recuperando, né, de uma gripe. E então, ontem eu acabei fazendo as coisas. Na hora que eu comecei a gravar a janta pra vocês, gravar o almoço, janta que eu estava fazendo, eu já comecei a me sentir mal de novo. Aí fui descansar pra mim poder ir pro culto. Fui pro culto glorificar o nome do Senhor Jesus. Gente, que palavra maravilhosa. Meu Deus do céu. Tô até agora impactada com a palavra que Deus falou ontem no culto, né? Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, né? E ainda mais, o Senhor disse que o fardo dele é leve, né? E o jugo é suave. Meu Deus, quão bom é e maravilhoso ouvir a palavra do Senhor Jesus, gente. Sabe? Eu me senti... Eu saí do culto aliviada, sabe? Parece que com uns 10 quilos a menos, de tão leve que eu saí do culto, né? E tenho passado grandes lutas, né? Mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. E Ele não nos dá um fardo que nós não suportemos carregar. Deus, Ele é fiel. Ele sabe de todas as coisas. Jamais Ele vai dar um fardo pra você que você não suporte levar, né? Bom, hoje eu acordei super bem, graças a Deus. Tem bastante coisa pra mim fazer em casa. Mas eu vou ter que ir na escola buscar a lista de material das meninas. Pra mim poder comprar o material de escola delas, né? A Ana já vai pra primeira etapa. E a Mirela vai pro segundo ano já, gente. Pra glória de Deus, né? Então hoje eu já tô nas minhas correrias aqui. Também vou resolver algumas coisas agora. E daqui a pouco eu volto pra casa pra fazer as outras coisas que ficaram pendentes de ontem, né? Que hoje já é quinta-feira, gente. A semana voa, né? Então eu tenho que me organizar. Porque amanhã é sexta-feira. Amanhã já é dia de pegar mais pesado. Eu quero ver se amanhã eu lavo as janelas, né? Ver se eu dou uma geral nas minhas janelas. E aí eu vou gravando tudo pra vocês também. Mostrando tudo certinho, tá bom, gente linda? Gente do céu, já cheguei em casa. Tô aqui na correria. Arrumando aqui o meu salão. Colocando as coisas em ordem por aqui. Passei na escola. Ajeitei a... Não consegui pegar lista de material das meninas porque a escola tava fechada. Mas já resolvi algumas coisas também. Agora já cheguei aqui. Vou dar uma organizada aqui, ó. Ver o que que eu tô precisando aqui. Tenho o cabelo agendado aqui pra essa semana e pra próxima também. Tô com a minha vida ativa trabalhando bastante aqui, gente. Aqui no meu salão. Glória a Deus. E tenho que repor algumas mercadorias aqui. Então, tenho que trabalhar pra ganhar, pra poder comprar os materiais pra mim tá fazendo cabelo, né? Então, eu vou organizar tudo por aqui. E, gente, tá uma bagunça, sabe? Uma bagunça, uma bagunça mesmo. Sabe? Que nem eu sei mesmo porque que tá tanta bagunça desse jeito, né? Mas, enfim, vou organizar tudo por aqui. E vou falando com vocês. Tá tudo virado aqui, gente. Virado de cabeça para baixo. Ó. Que bagunça. Mas, tô aqui de volta. Bora cuidar desse salãozinho aqui também. Deixar tudo organizadinho. Talvez hoje eu tenha uma clientinha. Então, bora trabalhar, né, gente? Bora trabalhar porque as coisas não vêm fácil. A gente tem que levantar cedo, correr atrás, buscar, né? Porque Deus abençoa. Mas, aquele que levanta cedo e vai pra batalha, né? Então, bora lá batalhar junto comigo. Então, eu vou dar uma organizada por aqui porque tá uma baguncinha. Tem tirapózinho também, ó. Tudo sujinho. Gente, ó. Eu tô aqui na minha faxina. Achei aqui meu kit de manicure. Vou tá passando pra minha filha. Que ela vai tá fazendo unha, né? E agora eu vou colocar lá fora. E vou lavar. Vou lavar eles porque ficou muito tempo aqui, ó. Guardado, mofou, embolorou. Então, pelo menos lá ela vai tá usando, né? Tem a gavetinha, já tirei. Pra mim tá lavando a cadeira ali. E esse daqui também, ó. Então, vai o kitzinho completo pra ela tá trabalhando lá na casa dela. E olha só o antes. Olha isso, gente. Que sujeira, né? Vai ficar novinho. Vocês vão ver. Vou lavar aí, vai ficar bem novinho. Tchau. 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 Gente, passou uma eternidade. Eu tava finalizando aqui, ó. Ainda falta passar um pano aqui. Fiz umas mudanças aqui, ó. Coloquei o meu armário aqui. Meu ajudador, né? Ali. Coloquei ali as poltronas. O balcãozinho foi lá perto do lavatório. Tá vendo? Tô mostrando assim pra vocês porque chegou uma cliente aqui. Aí eu lavei o cabelo dela, escovei, cortei. E agora eu vou passar um sequito aqui correndo pra mim poder subir. Nem gravei mais nada eu fazendo porque a cliente chegou. Eu só coloquei as coisas no lugar e atendi ela aqui correndo. Tá bom, gente? Então é isso. Vou passar o sequito aqui, limpar, organizar, fechar o salão e subir. Eu passei um paninho sequito, né? Tá limpinho. Já troquei aqui as coisas da lixeirinha. Tudo organizadinho nos seus lugares, ó. Mudei a poltrona de lugar. Esse balcão também veio pra cá. Meu balcãozinho ficou ali. E o armário que fica os meus produtos ficou aqui. Ali tá meu capacete. E, quer dizer, o capacete das meninas, né? Eu acho. É o meu. É, o das meninas. E ali também, gente. Ó, já limpei. Ficou limpinho, né? Eu não tenho manicure aqui, né, gente? Mas eu gosto de deixar os esmaltezinhos assim. Que eu também uso de vez em quando, né? Às vezes as pessoas vêm aqui em casa. A gente pega e faz a unha da gente mesmo, né? Porque eu não sou manicure. Eu não faço unha, tá? Eu só faço cabelo. Não me especializei em fazer unha. Mas a minha filha faz unha. Então, eu vou tá passando as coisas da manicure pra ela. E ela vai fazer unha lá na casa dela agora, né? E é isso, amores. Salão limpinho. Graças a Deus. Gente, olha. Já secou aqui as coisas da manicure, ó. Vou deixar separadinha aqui. Talvez amanhã eu leve lá pra ela. Né? Eu tentei achar também um esterilizador. Não sei se eu já tinha emprestado pra ela. Não lembro. Depois eu vou ver com ela. Se não, eu já dou mais uma procurada aqui pra me ver se eu acho o esterilizador que eu tenho aqui. E é isso, né, gente? Eu não uso. Tava aí parado. Então, agora ela vai usar lá, né? Pra tá trabalhando lá, fazendo unha. E cada um vai procurando fazer aquilo que é melhor pra eles, né? Eu comprei isso daqui porque eu tinha manicure antes, mas não deu muito certo, né? Eu acabei parando com manicure aqui no salão. Gente, eu tava falando pra vocês sobre as coisas, né, da manicure. Eu vou subir agora. Tava tomando água. Que eu tinha manicure aqui, né? Mas não deu muito certo. Por que que não deu muito certo? Porque a minha manicure, ela morava muito longe. E aqui, o bairro que eu moro, é um bairro muito parado, gente. Muito parado mesmo, né? Inclusive, eu tô pensando algumas coisas aqui, né? Coloquei nas mãos de Deus. Vamos ver o que que Deus prepara pra nós esse ano. E se Deus quiser, se Deus preparar, né? Esse ano vai ser melhor pra mim trabalhar também. Porque o ano passado eu fiquei bem parada. Não trabalhei muito aqui no meu salão. E é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto de estar trabalhando. E eu falo pra vocês, gente. Quando a gente tá com a cabeça ocupada, a gente não tem tempo pra nada. A gente não tem tempo pra pensar em nada. Porque o nosso foco é trabalhar, fazer a obra, fazer as coisas de Deus, né? E isso é o mais importante pra mim, sabe? Então, esse ano eu quero me focar bastante. Quero me organizar também pra mim estar trabalhando no meu salão. Me dedicando às coisas que eu gosto. Porque é algo que eu gosto, né? Se não fosse, eu não tinha me formado há tanto tempo, né? Não tinha feito curso tanto tempo pra parar com aquilo que eu gosto de fazer, né? Então, esse ano eu vou voltar e vou voltar com força. Trabalhar mais e mais aí no salão também. Vou encerrar esse vídeo por aqui, tá bom? Amanhã eu inicio um novo vídeo pra vocês. Vocês vão acompanhar tudo direitinho aí comigo. Minhas próximas rotinas. Tá bom, gente linda? Eu subi. Fui estender roupa. Fiz as minhas coisas lá em cima. Acabei que eu nem gravei porque o celular já tava descarregando o que eu tava gravando aqui pra vocês. Aí coloquei pra carregar. Mas eu vou deixar esse vídeo assim mesmo, né? Eu gravei bastante coisas aqui hoje. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de se inscrever no canal. Deixar o like, comentar, compartilhar. Tá bom? Deixem pra mim aí sugestões de vídeos também, tá bom, gente? Porque ajuda bastante eu aqui, né? Pra mim tá fazendo vídeos pra vocês. Eu quero saber o que vocês mais querem ver. O que vocês mais gostam de ver por aqui. Tá bom? Eu vou ficar muito, muito, muito feliz mesmo com os comentários de vocês, tá? Um beijo pra todas vocês, pra todas que estão sempre aqui comigo, comentando. Eu leio todos os comentários, tá, gente? Eu vou parar uma horinha aqui pra me mandar beijos pra vocês. Porque vocês são um alimento pra mim estar aqui todos os dias gravando pra vocês. Tá bom? Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Que Papai do Céu realize todos os teus sonhos, os teus planos e os teus projetos. Tá bom? Fiquem com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser. Tchau, gente!